Na manhã de ontem, terça-feira, por pouco, uma fatalidade não aconteceu no município de Braço do Norte. Um fato impressionante, inclusive. Isso porque uma pedra gigante esmagou um trator e o trabalhador que estava nela acabou sobrevivendo, felizmente. Esse fato aconteceu no bairro Pinheiral, que chamou muito a atenção pelo tamanho, a magnitude dessa pedra que rolou. Mas, felizmente, o homem saiu com vida. De acordo com as informações, o homem saiu pela manhã para trabalhar com o trator. Só que a esposa dele começou a achar estranho, porque ele estava demorando para voltar. Foi então que ela decidiu pedir ajuda para saber onde ele estava. Foi então que ele foi encontrado com uma das pernas presas pela pedra, como vocês estão vendo aí nas imagens, que estão nas redes sociais, fotos, vídeos, em que o trator ficou destruído. Imediatamente, então, o corpo de bombeiros foi acionado e chegando lá no local, né? O trabalhador estava consciente, mas ele perdeu muito sangue, não é para menos, né? O tamanho da pedra realmente impressiona. E, felizmente, não aconteceu algo pior. Ao todo, foi montado uma força-tarefa e o resgate levou mais ou menos três horas. Ele teve os primeiros atendimentos no local, que o corpo de bombeiros fez, né? E também foi acionado o apoio aéreo Sarassu, que encaminhou o homem até o Hospital São José, em Criciúma. De acordo com as informações, ele teve também uma lesão no braço, com possível fratura, escoriações e lesões leves na perna, que acabou ficando presa, mas passa bem.